A oitava edição do programa Termómetro, iniciativa do MPLA, que visa recolher a opinião e contribuição dos membros da sociedade civil para o desenvolvimento político, económico e social, foi realizada quinta-feira no município do Talatona, em Luanda. Na abertura do termómetro, que decorreu sob o lema A Dimensão do Perdão na Consolidação de uma Angola de Pais, Reconciliação e Desenvolvimento, a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, disse que a competição política não pôde assentar na descredibilização. A descredibilização permanente das instituições é perigosa e mina o Estado de Direito Democrático. É, na verdade, um combustível que alimenta a intolerância e a violência gratuita. Quem seguir esse caminho está a alimentar o fracasso e a votar contra as ondas. O primeiro secretário do MPLA, em Luanda Bento Bento, disse que perdoar é um ato que não implica necessariamente a exclusão dos aspectos que fazem parte da história de Angola. Ao contrário do que muitos acreditam, o ato não implica necessariamente o esquecimento de atitudes graves que fazem parte da nossa história do sempre. É, enfim, deixar de lado as emoções negativas como a lindança. A margem da atividade, Luísa Damião recebeu em audiência membros dos antigos combatentes e veteranos da pátria, jovens empresários, entidades religiosas, académicos, entre outros.